Bom, vamos começar aqui então, tem muitas perguntas, queria pedir para o pessoal para quando chamar, quem não quiser, não puder, eu faço a pergunta. É que façam uma pergunta por veículo, porque a gente está com muitos veículos aqui hoje, senão não vai dar tempo de todos os colegas participarem, tá bom? Então vamos lá, a primeira pergunta é do Eduardo, do Caderno Pop. Eduardo, você quer fazer a pergunta? Não posso fazer, tranquilo. Ô Jojo, tudo bem? Tudo ótimo. Nossa, o primeiro álbum aí com o Samba e o Pagode, né, todo mundo já ouviu aqui, né, a gente nunca tinha visto, né, até fazendo alusão ao nome do disco, né, eu queria saber que outros estilos, fora aí o funk, o Samba e o Pagode, que a gente pode ver mais pra frente outros projetos que você tem vontade de fazer. Então, nesse álbum eu tô, eu regravei, eu trouxe pro Samba, né, pro Pagode, Lindo Lago do Amor, trouxe Lindo Lago do Amor, trouxe Garota Nota 100, né, eu trouxe músicas pra mostrar pras pessoas que elas se enquadram em qualquer estilo, né, e eu tô muito ansiosa pra quando esse álbum sair e surpreender a todos, porque tá muito lindo, gente, eu tô nervosa, eu tô muito ansiosa, eu tô falando nada com nada, porque eu tô nervosa. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Mais ou menos, vai estar aqui, mas tranquilo, né, tá certo, tem que ficar nervosa mesmo, porque tá saindo, tá muito seguro. Obrigada, é pra ser assim, não de iniciar, né. Não, todos anotaram, anotar isso, assim, né, esse álbum é um álbum que eu peço desde 2018, desde quando eu entrei, desde 2017, desde quando eu entrei na gravadora, a gente tem esse projeto pra fazer esse álbum, né, e nesse percurso aí de música, de show, isso foi uma coisa que foi ficando de stand-by pro momento próximo, né, pro momento certo, que naquele momento não era o momento certo, porque que tiro foi esse, tinha estourado de uma forma que ninguém imaginava, né, e aí a gente pegou um embalo no funk, mas a idealização minha era já vir pro pagode, desde quando eu fui pra gravadora, né, e esse álbum foi feito ano passado, eu quis produzir com o Prateado, que o Prateado pra mim é um ídolo, né, que eu sempre acompanhei todos os trabalhos dele, e aí a gravadora abraçou essa ideia, veio com tudo, e aí saiu esse álbum, eu tô nervosa, porque, assim, é um sonho se realizando, e também pra tirar isso, né, porque as pessoas ficam no preconceito comigo, ah, a Jojo não canta nada, a Jojo não canta, isso me magoa, porque eu já fiz feat com Imagina Samba, com a galera do De Propósito, e agora eu tô lançando meu álbum e vou poder mostrar pras pessoas, né, que realmente o funk não me dava essa oportunidade de mostrar o meu talento, só que com o pagode cantando tudo que eu gosto, eu tô mostrando um outro lado do Jojo pra eles, que eles nunca viram, e eles vão ver agora. Bacana. Foi agora, Eduardo? É, eu só tinha perguntado quais outros estilos que a Jojo tem vontade também de gravar, né, além do samba, pagode, do funk, que todo mundo conhece, e se ela puder responder, fica perfeito. Tem outros estilos que ela gostaria de gravar? Isso. Tá. Tem, 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 eu quero botar no segundo álbum, né, que eu quero entrar o Codinome Beija-Flor, que eu sou muito fã de Cazuza, e é uma música que me toca muito, e essa música é uma música do segundo álbum. Eu já contei, não podia nem contar, mas eu tô contando. Beleza, já adiantou, então. Então vamos pra próxima pergunta, que tem muita pergunta ainda. É, o Amaury do Papel Pop. Você tá aí, Amaury, você quer perguntar? Tô aqui, posso falar. Oi, Jojo, tudo bem? Tudo bem. Que bom. Parabéns pelo trabalho, primeiramente, e eu queria perguntar pra você, faz pouco tempo que a gente tá vendo as mulheres se inserindo no pagode, né, ganhando esse espaço que não era muito convidativo a elas até o momento. Eu queria saber como você tá enxergando essa evolução. Cara, eu tô enxergando isso como algo muito positivo, porque as pessoas que vieram à nossa frente, né, que é Lissi Blandão, Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola, Alcione, Bete Carvalho, várias outras mulheres do samba, né, que eu tenho muito carinho, infelizmente, né, são vozes que marcaram e vão marcar a nossa vida pra sempre, porque elas se tornaram deusas, ícones, mas hoje a Alcione não consegue mais fazer um show como antigamente, porque ela já tá, assim, já tá idosa, eu sou muito fã dela, é minha paixão, marroma é minha paixão, e aí eu fico pensando, tipo assim, e quando elas forem embora? Quem vai dar continuidade a esse trabalho foda que ela e tantas outras mulheres sambistas fizeram? Então, eu acho que tem que vir, como tá vindo agora, pessoas aí maravilhosas no samba, Marvila, Ludmilla, eu agora entrando no samba, tem várias outras cantoras que eu posso estar esquecendo o nome aqui, me desculpem, né, eu fico muito feliz desse legado não se acabar, porque eu acho que tudo são caminhos que abrem, o Catra abriu porta pra várias pessoas, Tati quebra barraco, como os meninos do rap que estão vindo aí, que agora tem os meninos do trap que estão na cena, estão arrasando cada vez mais, o MPB que tá dando voz a várias outras pessoas, o pop, então isso é muito legal, né, não deixar o legado acabar, essa é a minha idealização, que o legado não pode acabar, por isso que eu vim com uma pegada agora mais samba, né, porque o pagode, já é um ritmo já mais estilo da Lud, da Marvila, de outras meninas, eu gosto do samba raiz mesmo, né, que é Benito de Paula, Zeca Pagodinho, sabe, aquele, o samba raiz, não que elas não cantem isso, só que a minha pegada é trazer umas músicas mais antigas, regravações mais antigas, trazer pra agora, pra atualidade, no segundo álbum, tem muita música que é samba muito antigo, que eu tô trazendo pra atualidade agora, do povo de agora, dando um ar mais jovial, né. Perfeito, obrigado, Jojo. Agora é a Juscelene Barbosa, do portal Pop Now. Oi, Jojo, boa tarde. Não, não pode ser depois. Prazer imenso estar falando com você, quero lhe parabenizar pelo seu novo trabalho, que você é um ícone, o Brasil precisa de você, que você canta muito, e eu queria saber se as composições autorais foram todas feitas por você, ou você teve alguma parceria com outro compositor, como aconteceu? Fiz várias regravações, tem músicas inéditas, escrita por André Renato, Braga, até pelo próprio Prateado, tem bastante regravação, e tem algumas inéditas feitas pelo Pretinho da Serrinha e Nego Feijão, tem música de Gonzaguinha, e, gente, é muita, tem música de Marcinho, é mais, eu só cantei, eu só fui assim, a intérprete. Maravilhosa, obrigada, Jojo, muito sucesso pra você. Obrigada, amor. Beatriz França, do Glamurama, você quer fazer a pergunta? Posso fazer. Oi, Jojo, boa tarde. Eu peço só pra fazer uma pergunta, que eu vi que você mandou três aqui, se der tempo no final, a gente chama de novo, tá bom? Tá bom, obrigada. Boa tarde, Jojo, prazer falar com você, seu álbum está incrível, adorei o clipe. Obrigada. E eu queria te perguntar sobre Garota Noto 100, onde você homenageia seu pai, falando da saudade, de como ele te influenciou a ser fã do Aníssimo Marcinho. O quanto que seu pai te significa na sua carreira? Eu vou chorar que... Então, meu pai foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Faz 15 anos que meu pai foi embora, domingo foi um dia muito difícil pra mim, e eu amo o Marcinho, quando eu mandei a música pra ele, ele falou, meu Deus, tá maravilhoso, né? Eu falei, eu tinha que te mandar pra você ouvir, ele amou. E eu sou fã do MC Marcinho por causa do meu pai, né? Então, acho que foi uma forma de eu citar ele num dos momentos mais importantes que eu tô vivendo da minha vida, que eu voltei com tudo agora pra música, pra minha gravadora, porque é muito bom, assim, trabalhar em várias, várias coisas, com marketing, que eu cresci muito no mercado de publicidade, cresci muito na televisão, mas eu não posso também esquecer do que me move, que é a música. Eu sou uma pessoa movida à música, todo dia eu escuto música, e eu tava deixando desse lado meu musical de lado, e eu falei, não posso deixar a peteca cair, porque a gravadora pra mim é uma família, né? Que me abraçou, e aí, quando veio a ideia do álbum, eu falei, eu tenho que fazer uma música homenageando meu pai, porque meu pai, assim como eu, amava a música, amava dançar, embora eu não danço nada, não sei nem o que eu fui fazendo dança, que eu só me boto furada, mas eu fui, né? Porque eu acho que a dança também tá muito relacionada à música, e aí eu fiz essa homenagem pro meu pai, porque a Garota Nota 100 é uma das músicas do Massim que eu gosto muito, e aí eu acho que não podia faltar no álbum, no meu álbum. Muito obrigada, Jojo. Ana Luíse, do Jornal O Povo. Oi, posso fazer. Oi, Jojo, tudo bem? Boa tarde, parabéns pelo seu trabalho. Jojo, eu queria saber sobre o clipe, como veio essas ideias, é um clipe cheio de representatividade, de raízes, que você tenta lhe contar a sua história, quero saber como veio todas essas ideias. Então, eu falei pro André e Anato que eu queria um clipe chamado Bangu, não, eu queria uma música chamada Bangu, né, pra homenagear o meu bairro, e aí eu fui, aí ele foi pegando pontos de Bangu que são muito importantes, que são marcantes no bairro, que é o Pedro Cove, o bar do meu padrinho, que é o Divino, culinária alternativa, o frango da 12, e aí a Avenida Santa Cruz, porque se você não andar pela Avenida Santa Cruz, você não está em Bangu, você está em qualquer lugar menos em Bangu. E aí ele foi fazendo de acordo com os lugares de Bangu que são muito falados. e aí quando eu ouvi a música eu pirei e aí eu falei tem que fazer uma homenagem ao meu bairro, o 918, que é da onde eu, né, onde eu nasci, cresci, me tornei mulher e ganhei o mundo, então eu queria que fizesse falando de lá também, e aí eu falei do ônibus, o 918, que eu passei muito perrengue, no ônibus, corri atrás de ônibus, olha, só Jesus, tá, tu aperta aqui pra descer num lugar o motorista tu deixa lá na puta que pariu aí tu estiga o motorista, aí tem que voltar tudo de novo, é só perrengue, filha, passei muito perrengue, então é um bairro que eu amo, qualquer lugar do mundo que eu esteja, eu vou gritar pra todo mundo Bangu virou, e tô muito feliz, espero que o pessoal do meu bairro goste muito, assim, da homenagem que eu fiz, né, mas sim, já é uma homenagem, mas fiz com muito amor, Obrigada. A próxima pergunta é da Mariana Arrudas do F5, Oi Jojo, boa tarde, aqui é a Mariana do F5, gostaria de saber como funcionou a seleção das músicas que seriam regravadas em seu novo álbum, você já tinha vontade de regravar músicas na época do funk? Acho que você já falou um pouquinho disso, mas se você quiser falar de novo alguma coisa. Quando eu fui pra gravadora, eu sempre falei, ah, eu quero fazer um álbum de samba, vamos fazer, e aí isso aí foi um projeto que foi iniciado, mas não tinha saído do papel, né, e aí ano passado eu falei, a gente tem que fazer esse álbum pra já, e aí o Miguel falou, então vamos agilizar isso, com quem você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer com o Prateado, que é meu ídolo no samba, e aí ele falou, então tá bom, então vamos fazer com o Prateado. vou te falar, eu até agora não acredito que esse álbum vai sair. Tá saindo. Eu até agora não acredito que esse álbum tá saindo, um sonho realizado desde lá de 2018. Eu tô muito feliz. bacana. Agora, Luiz Eugênio de Castro do Poltrona VIP. Você tá aí? Você quer fazer a pergunta, Luiz? Oi, sim, Ana, pode fazer. Pode fazer, então. Oi, Jojo, tudo bem? Oi, tudo bem? Primeiro, eu quero dizer que eu tô viciada no álbum, parabéns. Eu fiquei ouvindo ontem, assim, a vida inteira. Muito bom, assim. E eu queria saber, que eu tava conversando com uma namorada, e ele é de Bangu também. e quando ele ouviu a música Bangu, ele falou assim, meu Deus, a vida, né, amor? Ele falou assim, eu nunca ouvi, tipo, uma das poucas músicas que realmente me fez ficar imersa naquela cultura de Bangu. Eu me senti lá de novo. Ele falou, cara, que maneiro. Aí, eu queria saber se você tem dimensão dessa questão da representatividade, não só pra sua história, mas com as pessoas que vêm de lá também. Se você pensa nisso, se você pensou nisso no momento que você foi, né, participar dessa música. Enfim, obrigado, parabéns. Nada. De coração, não pensei. Eu queria fazer uma homenagem pro meu bairro, mas eu não pensei, tipo assim, na questão de representatividade, eu não pensei nada disso, assim, das pessoas que saíram de Bangu, venceram na vida. eu só queria homenagear o meu bairro, porque Bangu, pra mim, é o meu lugar de paz. Eu falo pra você, eu posso, eu vou pra cada canto do mundo aí e eu troco esses lugares por estar em Bangu, tomando uma cerveja com a minha galera, que eu gosto. Eu gosto de estar com a minha família, eu gosto de estar com o meu povo, né, e eu acho que Bangu não é só um bairro, Bangu é onde saiu vários e grandes artistas, né, e Bangu merece essa homenagem. Verdade. Obrigada, Jojo. Um beijo. Lucas Mascarenhas, do Ibaía. Lucas, você quer fazer a pergunta? Bom, eu vou fazer então aqui. Qual a importância de retratar o lugar onde você nasceu nesse disco, com o ritmo de samba? A importância vem de lembrar e nunca esquecer de onde a gente saiu, e é o que eu falo para todo mundo, né, eu vivo estrelato, mas não me fiz estrela, se eu precisar voltar para onde eu sair, eu volto com a cabeça erguida, se tiver que vender água no sinal, eu vendo, porque eu acho que a vida é isso aí, altos e baixos, e a gente nunca esquecer de onde a gente vê e quem a gente é, para onde a gente vai, isso é muito importante. E eu falo para as pessoas que isso também é uma das respostas para todas as pessoas que me tacam pedra diariamente, que é fazer mais sucesso, encantar mais as pessoas, tratar todo mundo sempre muito bem, né, da forma que eu gosto de ser tratada, eu falo para as pessoas, se me tratar bem, eu vou tratar melhor ainda, melhor ainda, agora, se vir de quequeque, vai ouvir queque também, que a Jojo é isso, e mostrar a realidade da vida do bairro, um bairro carente, mas muito feliz, que é onde você bater na porta do Vizinho, pedir um açúcar, o Vizinho vai te arrumar um açúcar, um leite, para você precisar, ah, segura meu filho aí rapidinho, para ir no mercado, o Vizinho vai te ajudar, eu gosto disso, né, o calor da comunidade, o calor do bairro, isso é muito legal, e quando eu fui morar no recreio, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu estava procurando uma casa grande, bongu, que eu não achei, porque eu queria comprar uma casa no meu bairro, eu não achei uma casa no meu bairro, para me comprar, por isso que eu comprei na Atacara, porque eu amo bongu, eu amo o meu povo, porque ali, eu sei andar em tudo, e me perguntar, eu não preciso de Waze, bongu, eu sei, ah, onde eu moro Dona Miriam, Dona Miriam, irmã de Valkyria, pega essa reta aqui, segunda direita, já vai na casa do povo, chegou no 918, perguntou onde mora Dona Rita, vó de Jojo, já te dão a pôr da casa tudo. Maravilhoso, Jojo, muito bom. Agora é o Michel, do Pop Mais, Michel, você está aí? Estou, estou sim. Então vai lá. Oi, Jojo, tudo bem? Tudo bem. Jojo, minha pergunta é a seguinte, você entrou para o samba mais por gostar de desafios ou foi emocionalmente, porque ele te lembra muitas coisas boas? Cara, o samba está na minha vida, desde que, desde pequena, meu padrinho fazia muito pagode, meu padrinho tem um bloco, chamado bloco do cachorrão, minha família é muito relacionada ao pagode, e eu até pedi para a minha madrinha procurar, porque ela acha que tem foto minhas sambando no meio do pagode, eu fui mini passista do bloco do cachorrão, eu pintava, eu fui musa do bloco lá do Bangu, eu gosto de samba, o samba está enraizado em mim. Certinho, Obrigado, Jojo. Nada mesmo. Rodrigo Almeida, do Update Pop. Rodrigo está por aí? Bom, vou fazer a pergunta dele então. Nos conte uma curiosidade da gravação do clipe de Bangu. Cara, na hora que eu estava gravando lá na rua, virou o ônibus. Surpreendentemente era o ônibus 918. Eu não acreditei, aí eu vim sambando na frente do ônibus e chamando o ônibus. Foi assim, coincidência real. Eu estava no meio da rua e quando vira o ônibus, 918, não acredito. 918 vai ficar feliz, eu vou mandar até, tem que mandar para os caras lá do, do coisa lá do 918, porque eles tinham que me ressarcir. a boca... Gente... Bom, vamos lá. Luma Garcia, do Conexão Magazine. Oi, eu estou aqui. Oi, Jojo, é um prazer. Eu gostaria de saber quais tu... Oi? Magazine, é Magazine Luiza não, né? Não, é Conexão Magazine. Uma reclamação, eu comprei um produto e não chegou. Não, prazer. Eu gostaria de saber suas expectativas para o novo projeto. A minha expectativa é surpreender a todos. A minha expectativa é que esse álbum caia na graça do povo, porque eu acho que vai, não sei. Eu nem sei te responder. Eu... A expectativa é que eu, eu fico querendo soltar a música, a gravadora não deixa. Eu faço ouvir na música, a gravadora faz eu apagar. fico querendo dar spoiler. Maravilhosa, obrigada. Nada, meu bem. Yuri Ronaldo, do hashtag pop. Yuri, nome de jogador. E eu mesmo, hein? Jogador número um. Eu quero saber. Tudo bem, Jojo? Eu queria saber se vocês têm algum projeto, alguma ideia de trazer esse álbum para ser um álbum ao vivo, para ter algum show, alguma coisa assim que eu vou querer. com certeza. Não posso dar muitos detalhes, mas vai ter um DVD maravilhoso. Está vindo um DVD aí. Projeto de um DVD. Eu estou contando um milhão. Está rindo. Ah, então tá. Então eu vou querer ser chamada, vou querer participar desse DVD aí. Surpreendente. Epa, então tá bom. Obrigado, viu? Nada, amor. Renan, do Santa Portal. Está aí, Renan? Ele falou que não consegue perguntar diretamente. Vou perguntar aqui, então. A gente vê uma grande presença do cenário musical nas redes sociais, por meio de trends e em apps em alta, como o TikTok. Gostaria de saber se é uma preocupação da Jojo em também ocupar esse meio das trends com um novo álbum ou em futuros projetos. O TikTok, o meu olhar para o TikTok, o TikTok é uma... O TikTok, para mim, é uma plataforma muito orgânica, que as pessoas, ele vira mesmo do nada, do nada cai no... vira trend, do nada entra na graça do povo. Então eu acho que vai ser uma coisa que se as pessoas gostarem, pode ser uma coisa que viralize, não sei. Esse é o meu olhar para o TikTok. isso é uma besteira. Está certo? É, porque assim, o povo faz uns memes mesmo que... Eu não acho no Instagram, mas eu acho no TikTok. Eu falei, isso aqui está com milhões que eu nem sabia, como ainda precisa mexer. Eu sou meio analógica nessas coisas de internet. E aí, minha filhada que me mostra, olha, Tinda, olha isso aqui. Quando eu for ver, eu falei, gente, eu estou bombada no TikTok, eu nem sei. É coisa que cai na graça do povo, de que as pessoas gostam, eu já sou um meme pessoa, né? Então, eu não posso fazer nada que eu já viro meme. E aí, eu estou com expectativa sim que vire meme, né? Vire TikTok, isso é muito bom, né? Eu acho que dá muito mais engajamento também, né? mas está tudo muito orgânico. É verdade. Bom, vamos lá. O Al Sargs, do Caderno Você, do Jornal Diário do Pará. O Vitor estava reclamando aqui, falou que pularam a pergunta dele. Vitor? É. Não, não pulei nenhuma, estou seguindo a ordem direitinho aqui, ó. Pulei nenhuma. Bom, vou fazer a pergunta dela aqui, acho que ela não está aqui. Que músicas mais te representam nesse disco? E o que ele significa para você? Então, que música? Não, mas tem uma música que me representa muito, que eu quis botar nesse álbum, que é a valentia de um homem, né? Porque eu sou defensora das mulheres, né? Em todos os esquisitos, que a música fala que acaba a valentia de um homem quando a mulher que ele ama vai embora. Porque todo homem é machão, até a mulher falar, ei, querido, ó, estou juntando meus panos de bunda, fica aí que eu estou indo embora. Então, quando eu vi a ideia do álbum, eu falei, tem que vir essa música a valentia de um homem porque é para as mulheres que sofrem agressões, terror psicológico, entre N coisas e que elas conseguem sair dessa relação abusiva, né? E eu estou muito feliz que a cada dia, isso é uma luta diária, mas a cada dia a gente vem empoderando mulheres aí e as mulheres entendendo que elas não podem aceitar mesmo o que elas merecem. Por isso que eu falo para a mulherada estudem, trabalhem para não ter que rachar a conta porque nós somos dona da porra toda. Boa. Matheus, agora, do portal Famosos Brasil. Jojo, ah, Matheus, quer fazer a pergunta? Já ia fazer aqui. Estou, estou aqui, Ilona. Pode fazer então. Oi, Jojo, tudo bem? Que ótimo. Boa tarde. Jojo, a gente adorou o álbum, a gente estava ouvindo aqui na redação, todo mundo adorou. a gente viu que o álbum ele traz um amadurecimento vocal e de carreira para você muito grande, né? É um trabalho que está muito coeso, as músicas casam certinho, a gente adorou ouvir. E a gente quer saber se esse mesmo amadurecimento a gente vai ver nos palcos. Vai ter show, vai ter turnê, vai ter DVD, o que você pode falar para a gente? Vai ter tudo que você fez na Universal Music não está para brincadeira. A gravadora vem com tudo. E sabe o que eu fico mais feliz, assim, né? Porque a gravadora, o legal de todas as gravadoras, mas a minha gravadora é aquela gravadora, assim, que aposta muito. quando eu me tornei Jojo Toddinho, a gente bateu na porta de algumas gravadoras e teve negativas. E a Universal foi a gravadora que acreditou em mim e aí quando estourou o que tiro foi eu, o que teve de proposta, de gente. Ah, não, eu venho para cá e eu falei da Universal eu não saio daqui, ninguém me tira. Se você é gravadora eu não quiser renovar o contrato comigo. E aí eu já estou na gravadora há cinco anos, tenho renovação de contrato esse ano, temos projetos futuro para a turnê fora do Brasil, entre outras coisas. Olha, qual o nome da plataforma da gravadora que cuida agora dos artistas? Eu sou agora, sou da GTS, empresariada musicalmente pelo Paulo Lima, estou muito feliz. e a gente está com um projeto muito grande de Jojo, vai ter um Jojo pelo mundo quebrando tudo. Não vejo a hora, tem que vir para Minas também, viu? Luciana, Jojo, Luana. eu tenho família em Minas aí, minha avó era daí de homo levado, alguma coisa aí. Ah, aqui perto, aqui perto. Vem para cá. Eu sou carioca, tenho família na Bahia, lá na Cidade Baixa, é uma mistura de dendê, feijão pradinho, calor do rio. Aí depois o pessoal não entende que eu sou muito enérgica, é isso. Jojo, Luciana, Luana, muito obrigado, viu? Obrigada, Matheus. Agora é a Juliana do G Show. Juliana, tá aí? Vou fazer a pergunta dela, então. Jojo, como foi a seleção de músicas? Por que elas são tão marcantes para você? Tem algum momento especial com elas? Tenho. Cadê? Deixa eu pegar cada música desse álbum, porque às vezes eu escrevo... Vamos lá. De onde eu venho retratando a raiz, as coisas de acontecimento, que todo mundo sabe como é, que só quem mora de bambu sabe como é bambu. Ué, gente, eu regravei essa música? Como dizia o mestre? Que música é essa? Tá vendo? Vai passando, você pode ver. É samba de roda, que eu adorava ficar na roda dos pagodes, com copinho de cerveja, garota nota 100, que é do Marcinho, meu nego, Maria do Socorro, ela vai pro baile funk de shortinho top e gorro, é afim do Zé Maria, mas namoro o Zé Cachorro. Então, a Maria do Socorro é uma música que é de quando eu era piranha, né, que agora eu não sou piranha, eu sou lagosta, casei, sou uma nova mulher, né, então, por isso que eu fiz Maria do Socorro, porque ela tava com uma, pegava outras. e aí eu fiz representando minhas amigas também que sou da cachorrada, querendo causar, é pra aquele homem que gosta de fazer gracinha, né, e aí depois quer pedir pra ficar com a mulher, faz aquela coisa, ai, mas depois quer ficar atrás da mulher, essa é sobre isso, lindo lago do amor, né, que é dos bichinhos, que é um dos bichinhos, né, que é do Gonzaguinha, e essa música eu ouvi a primeira vez na voz de Deco Ferreira, Deco Ferreira fez parte do grupo Bom Gosto, depois saiu, né, é irmão de um dos, de um, de, é irmão do produtor meu, né, que é o Laredo, Alexandre Laredo, e aí quando eu ouvi essa música, ele tomou um bão de água fresca no lindo lago do amor, e aí essa música eu ficava cantando muito quando eu tava na fazenda, né, quando eu ia cuidar dos patinhos, valentia de um homem, ah, tá, como dizia o mestre, então tá errada, é, então valentia de um homem, que é de Benito de Paula, é, sempre cabe mais um, né, que também é representando as minhas amigas terroristas, né, aquela coisa assim, tô contigo, mas tô com geral, vai um, vem 18, e o Bangu é apresentando o meu bairro, vocês entenderam? Com certeza, olha, pessoal, vou avisar aqui que a gente já tá chegando no final da coletiva, tá, a gente vai finalizar, não, isso que eu vou avisar agora, infelizmente não vai dar pra fazer todas as perguntas, porque a gente vai ter que encerrar uma hora, agora, né, é, mas eu vou fazer mais uma pergunta da, da que tá da fila aqui, da Máxima Digital, que eu vou responder, pode continuar? Pode. Então tá, então vamos lá. Quem vai responder? Então tá, se o pessoal... 34 pessoas? Eu tô me respondendo. Então vamos, vamos pra próxima aqui, ó, Máxima Digital, da Isabelle Aquino. Você tá por aí, Isabelle? Oi, então sim. Então pode fazer a pergunta. Boa tarde, Jojo, boa tarde, Luana, e você, todo mundo, parabéns pelo clipe, pelo álbum, maravilhoso. E eu queria saber que o seu primeiro álbum, né, com o pagode, enfim, qual que é o maior desafio, qual foi o maior desafio da produção desse álbum, do clipe, da escolha das músicas? O maior desafio desse álbum foi eu sair de casa pra ir gravar com o Prateado, porque eu fui muito fã dele, e eu falava, gente, eu não posso cometer uma caceta desse homem, pelo amor de Deus. e hoje o Prateado pra mim é como se fosse um pai que ele me abraçou, ele falou, vem aqui em casa, para com esse nervosismo. Ele foi lá na casa dele e fez um almoço pra mim e comi duas vezes, obviamente, né? Ainda tinha sorvete. E aí eu fui pegando intimidade com o Prateado e fui desenhando as músicas junto com ele. Falei, ah, que tal, o que você acha dessa música? Aí ele falou, essa aqui é ótima, maravilhosa, mas vamos botar essa pro segundo álbum, senão a gente vai entregar muita coisa. Então a gente também, no segundo álbum também tem que ter entregas maravilhosas. quem vem de lá... Ah, não, começa ou não, sabe um pouco do que eu já passei. Não, vem cantar aqui. Do que eu já passei. Tive aqui. Ah, os sobrancos estão me tirando. Sabe? Quem vem de lá. Sabe? Sabe, eu sei todas, eu sei todas. Ei, lata! Só uma filhada invadindo aqui a entrevista. Chegou a ficar vermelho. E o filho me mata de vergonha e desculpa. Ai, gente, olha, desculpa, porque o Lucas apronta. Perdi até o compasso do negócio. E aí, eu fui idealizando todo o álbum. Desculpa. Eu vou dar uma coça nele. Eu não aguento, não. Ele acha que é cantor, tá, gente? E aí, eu, junto com o Prateado, fui idealizando toda, cada música do primeiro álbum, do segundo álbum, pra ficar uma coisa, assim, bacana, pra não surpreender tudo no primeiro, aí no segundo, a gente ficar, sabe, sem, sem repertório. E aí, tá bem legal a produção, foi tudo feito com muito carinho. nunca tirou o negócio. Obrigada, Jojo. Beijo. Nada, meu amor, pra como você. A próxima pergunta aqui é do Lucas Mascarenhas, do Ibaía. Acho que ele já fez pergunta, mas vamos lá, Lucas, você tá aí? Eu vou pular, então, porque tem outros colegas que não fizeram ainda, tá? E aí, se ele... A gente volta no final. Natasha Werneck, do Popline, tá aí? Ela colocou o nome, mas não fez a pergunta. Oi, tô aqui. Cadê você? Pode abrir a câmera aqui. Pode fazer a pergunta, então, Natasha. Oi, Jojo, tudo bom? Ótimo. Então, só o primeiro, antes de fazer a minha pergunta, eu queria só confirmar. Você falou que você vai estar focada 100% agora na música, na carreira musical. Nos dois. De apresentar a televisão junto com a música. Porque uma coisa leva a outra, eu tenho que levar minhas músicas para os meus programas. Então, o projeto lá no Mais Você, ele vai seguir? Tem alguma previsão? Sim. O projeto do quadro lá no Mais Você, ele vai seguir? Então, eu ainda tô deslocada, porque eu tô em decisão da Globo, né, que eu não sei para onde eu vou ainda. Se eu vou para mais você, se eu vou ganhar um programa, eu ainda tô assim, tá em reunião de, 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 de onde eu vou me encaixar aí, e eu ainda não posso te dar essa resposta. Porém, em todos os programas que eu for fazer participações, eu quero ter musical cantando minhas músicas, né, e trazer para o meu programa também, acho que é muito importante, né, trazer para, tanto para a TV fechada, tanto para a TV aberta, né, essa Jojo que tá vindo agora, tá retornando agora com o Pagode. Então, eu só queria saber também se, qual o conceito... É uma pergunta só, Natasha, desculpa, porque senão os outros colegas não vão conseguir fazer, tá? desculpa. Agora a gente vai com a Evelyn Paola do Correio Brasiliense. Evelyn, tá aí? Então, vou fazer a sua pergunta. Na primeira música, você fala sobre Bangu, sua cidade natal. Qual a importância de olhar para trás, ver de onde você veio e ver onde você chegou? Acho que você já até respondeu, mas quer falar de novo, Jojo? eu falo. É, você tem uma resposta diferente. Cara, a importância de olhar para trás e ver da onde, olhar para onde eu vim, né, é saber que eu não mudei, sabe? e eu continuo com esse olhar sensível para o meu bairro. Ano passado, foi ano passado, as sextas? Foi ano passado, né? Poxa, eu sou a embaixadora do Banco Pan e o Banco Pan queria me dar um presente e aí eu falei para eles, eu, graças a Deus, eu posso ter tudo que eu quero. Eu queria presentear o meu bairro e aí eu doei três mil sextas básicas de presente de Natal, né, para a galera, para as pessoas que precisam lá no meu bairro. É isso, esse ano eu não vou fazer a festa do dia das crianças, vou fazer na minha casa porque eu nunca fiz para os meus afilhados e eu tenho que fazer porque eles me cobram isso, né, porque eu quase não vejo eles porque eu trabalho muito, mas eu estou sempre lembrando do meu bairro. Na Pásco, eu distribuí chocolate, sabe? Eu acho muito bacana, é muito bom, assim, ah, fui fazer doação lá na Cidade de Deus, beleza, mas também tem que fazer doação no meu bairro porque o meu bairro também precisa. É não esquecer do meu povo, sabe, das pessoas que provavelmente eu não sei porque eu era muito pequena, mas eu não sei se alguém deu um aporte para minha avó de uma cesta básica, sabe, deu um auxílio, alguma coisa. Então, eu acho que também é uma forma de presentear, né, quem realmente gosta de mim, curta o meu trabalho, me apoia. Eu acho que legal, então vamos à próxima aqui. Brenda Marques do Portal R7. Brenda, você está aí? Quer fazer a pergunta? Bom, vou fazer aqui então. Ela colocou três perguntas, eu acho que vou fazer uma que eu não tenho feito ainda, né? como você descreve a influência do samba e do pagode em sua vida? Como eu descrevo? Cara, uma influência muito boa. É porque o samba e o pagode hoje caiu na graça do povo. mas o samba e o pagode era visto como coisa de preto, como coisa de gente favelada, assim como funk, né? E hoje o pagode se torna uma coisa cultural, né? Que todo mundo ama, mas isso é uma coisa que já é nosso, de ancestralidade, coisa já de milho e milho anos, né? E essa conexão pro povo preto, né? É algo muito importante. Em qualquer vertente que eu possa vir cantar, o pagode ele sempre vai estar enraizado na minha vida, porque quem veio da comunidade, quem vive na comunidade, não tem conexão com o pagode, amor, você não mora no Brasil. Você tá vivendo na comunidade errada, né? Então, eu cresci ouvindo muito o pagode. Então, o pagode faz parte da minha vida mesmo que eu me tornei uma cantora de funk. O pagode faz parte da minha vida mesmo que eu me torne uma cantora de MPB, né? Porque isso é uma coisa que eu cresci ouvindo. Legal. Leonão Oliveira, da Band. Você tá aí, Leonão? Quer fazer a pergunta? Bom, vou fazer então. Como você acha que sua bagagem pelo funk contribuiu para o seu novo momento na música? Ainda podemos dizer que Jojo é funkeira? Experiência. Eu acho que Que Tiro foi esse e tantas outras músicas que eu vim gravando ao decorrer desses cinco anos veio trazendo pra mim uma maturidade, né? Pra escolher o repertório certo. o que eu quero trazer pra esse novo álbum, o que eu quero trazer pra essa nova jornada de Jojo Marontini, Jojo Toddinho, como as pessoas quiserem me chamar, né? É aprender também sobre música, isso é muito legal. Eu volto agora, que eu tinha dado um tempo, eu volto agora a fazer aula de canto, né? com a Magali, com outro professor, com o Sebastião Guedes, e isso é muito legal, né? Esse amadurecimento de voz, a minha voz mudou, minhas idealizações de músicas mudaram, né? O que eu busco, o que eu quero atingir, o que eu quero que o público entenda de mensagem, porque cada música que eu botei desse álbum é uma mensagem, uma mensagem pra mulher que vive um relacionamento abusivo, uma mensagem pra garota que gosta de viver a vida, né? Que as pessoas falam, ah, é piranha, e aí, eu sou piranha mesmo, qual o problema? Entendeu? Que a Maria do Socorro, ela vai pro baile funk de shortinho, top e gol, porque a mulher bota o cropped e reage, que ela sai do jeito que ela quiser, seja com gol ou no frio, seja de topinho no calor, né? É afim do Zé Maria, mas adoro ser cachorro, porque todo mundo tem essa fase de, ai, meu coração tá com um, mas bate por outro, todo mundo tem essa fase. Então, eu fui fazendo, representando cada coisinha, né? O meu bairro, entre outras coisas. Legal. Denise Alves, da Latinos Brasil, Denise, você tá por aí? Pode fazer a pergunta. Denise, a gente não tá te ouvindo. Vou fazer a pergunta aqui, então, tá bom? Conseguiu? Tá me ouvindo? Tô, agora eu tô, pode fazer. Perfeito. Jojo, olá. Como, amor? Primeiramente, parabéns pelo trabalho, eu escutei o álbum, tá sensacional. Como todos já pontuaram, ele mostra muito da sua evolução vocal, desse amadurecimento, então, tá um trabalho sensacional. Eu queria saber se você tem alguma curiosidade, alguma coisa inédita que aconteceu durante a gravação do álbum, durante a produção do álbum, que você pode estar compartilhando com a gente. Cara, eu chorei, né? Eu não sei se tem vídeo, mas eu chorei no Garota Nota 100, cantando a música, no final eu choro, porque é muito forte a emoção, assim, parece que eu tava sentindo o meu pai do meu lado, aí ali eu me emocionei, assim, de um jeito que eu não sei, nem vou explicar. Obrigada, Jojo. Gente, tem mais duas perguntas pra gente finalizar agora, tá? A do Vitor, do Nation Pop, eu acho que a gente pulou, mas eu não vi, Vitor, eu vou fazer aqui então, tá bom? Ou você quer perguntar? Perfeita, pergunto. Pergunta aí. Não é Vinícius? Ah, eu sou o Vitor. O Marinho já respondeu, foi errado. É o Vitor, é o Vitor. Isso. É o Vitor. Primeiramente, boa tarde, prazer, Jojo, te amo. Então, pela primeira vez, você está saindo do seu meio, do seu eixo ali, do funk, e está entrando no pagode, no samba. Como você se sente entrando nesse meio, sendo representado e representando Bangu? Cara, eu me sinto muito abraçada, porque o que tem de gente me apoiando, o feedback está muito legal, das pessoas, das pessoas falando, ah, não vai deixar de fazer música animada pra gente também. Não vou deixar, tem música minha aí, vindo aí, ah, não posso contar. É eu. Conta. Spoiler, spoiler. Eu vou contar. Tem música vindo do pop, vindo aí, tem música de funk vindo também. Ah, eu vou estar nas duas vertentes, né? Embora eu vou estar cantando samba, mas eu vou também estar dando um segmento na Jojo, panqueira, na Jojo, porque eu quero falar de tudo. Sim, até porque Bangu não representa só você, mas representa sua essência, sua história, representa tudo. Não é um bairro. Bangu é o país, tem presidente. Bangu é um BBB que as pessoas sabem da sua vida sem você saber. Isso mesmo. Perfeito. Muito obrigada, Jojo. você pretende em carreira musical. Ah, você está aí? Então faz. Estou aqui. Vai lá. Não tinha perguntado ainda, eu não sou doida. Não, não tinha perguntado ainda não. Oi, Jojo, tudo bem? Prazer em conhecer. Estou toda preparada na gargantilha. Jojo, eu queria saber, você está vindo nessa nova vertente do samba e do pagode e você vem do funk ali desde 2017, 2018. Eu queria saber por que você não deu início à sua carreira musical no samba ou no pagode e sim no funk. então, porque o projeto já estava escrito em papel, né? Pra sair o papel e a gente não tinha noção que que tiro foi esse a tomar proporção que tomou. Então, meio que engoliu esse projeto e aí a gente na tentativa de crescer cada vez mais a gente foi lançando várias outras músicas na vertente do funk mas o projeto inicial já seria samba porém que tiro foi esse foi uma música sem teste aliás, a primeira música foi sentada diferente vem pra cá novinho que aí a gente falou vamos fazer músicas animadas pra ter mas a gente está focado no samba e aí a gente fez que tiro foi esse só que tiro foi esse tocou até na Arábia Saudita amor esse é um meme tá gente e aí tomou uma proporção que a gente não imaginava e aí a gente foi lançando cada vez mais músicas no funk aquela coisa toda e dos últimos anos pra cá que veio lançando o pagode que foi a participação minha com Imagina Samba que já passou de 15 milhões a minha participação com o Xande Harmonia e de propósito pesou o rolê tem vários outros grupos de pagodes também que eu estou pra gravar música com eles e aí agora que a gente falou vamos dar início a esse projeto ano passado a gente iniciou esse projeto que não quer dizer que um apague o outro porque eu vou continuar com esses dois projetos a Jojo que canta funk e a Jojo que canta pagode porque no Numanice mesmo da Luz que eu achei uma coisa maravilhosa que ela fez que é o momento que ela vira DJ e canta os funk dela bota as músicas dela pra animar a galera e eu acho que isso é muito bacana que é a Luz no pagode a Luz no funk e é isso que é o projeto que a gravadora trouxe pra mim a Jojo no pagode a Jojo no funk e vai ter o momento que a gente tem que jogar a rabeta no chão e vai ter o momento que a gente tem que tirar o pé do chão no samba muito obrigado Jojo nada amor gente é isso encerramos aqui agradecendo a presença de todos vocês e aí é com você Jojo obrigada gente obrigada a todos pelo carinho espero que vocês tenham gostado desculpa se eu não falei na expectativa de vocês tentei fazer um papo bem descontraído aqui com todos agradeço pelo carinho de sempre vocês sabem que eu não sou uma pessoa muito fácil de lidar nesse mundo da fama mas eu sou uma pessoa que tem um coração maravilhoso tem amor pra todo mundo ai que loucura tipo uma narcisa às vezes e é isso gente obrigada obrigada a todos que tiraram um minutinho do seu tempo pra vir aqui tá comigo fazer entrevista sobre o meu álbum obrigada obrigada e eu quero feedback de todo mundo por favor no comentário no meu clipe bangu lá no meu canal no youtube tá obrigada 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 demais um beijo com muito amor pra todos vocês e sucesso no trabalho de vocês no que vocês estão buscando pra vida de vocês eu não sei o que vocês estão buscando pra vida de vocês mas sucesso tá ó muito amor pra vocês valeu tchau gente obrigada obrigada a todos obrigada Jojo por tudo já me furou já me tirou da entrevista eu quero dar um beijo pra todo mundo um beijo gente obrigada viu